Estou muito feliz, a gente vem trabalhando muito forte, fizemos um grande jogo contra o Marcilli, então estou muito feliz por ter sido eleito o craque da rodada. Emerson, agora a gente vai ter uma partida muito difícil contra o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, que provavelmente vai ter um bom público lá em Florianópolis. Qual vai ser a postura do Camboriú diante desse jogo? Cara, a gente está muito confiante, desde o começo do campeonato a gente sempre teve jogos decisivos, a gente vai respeitando muito a equipe do Figueirense, mas a gente está fazendo um grande trabalho e procurando chegar à final do campeonato. Boa preparação, a gente pensou muito em recuperar os jogadores, a gente vem de um confronto muito pesado com o Marcilli Dias, o campo estava encharcado, é um jogo que a gente teve que batalhar bastante para conseguir a classificação, então a gente está analisando como estão os nossos jogadores para que a gente consiga colocar em campo para aqueles que estão realmente bem recuperados, para a gente fazer um bom jogo.